E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BiaProGamerBrasil E hoje, pessoal, é o dia da nossa tão aguardada estreia da série de trades no FIFA e Ultimate Team, pessoal Antes mesmo de começar, eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar a série O nome da nossa série que se chama Em Busca do CR7 Primeira pergunta que vocês vão me fazer Tá, Harry, então quando tu comprar o CR7, acaba a série? Não, galera, a gente tá usando o nome do Em Busca do CR7 Porque o CR7 é o jogador mais caro que a gente tem hoje aí Falando dos jogadores normais, né, pessoal? Sem ser carta do Team of the Year ou então Team of the Season que tá vindo aí nas próximas semanas Ele é o jogador mais caro das cartas normais do jogo Então qual que é a ideia? É eu poder mostrar pra vocês ao longo dessas próximas semanas Todos os jogadores que vocês podem usar no trade Até que a gente chegue no CR7 Ou seja, a gente vai ver toda aquela galera até chegar no valor do CR7 Eu sou capaz de comprar ele antes mesmo do final da série Mas não dêem bola, porque a ideia é mostrar todos os jogadores até a gente chegar nele, tá, galera? Ou quem sabe até usar o próprio CR7 pra fazer trade, né, pessoal? Nunca parei pra olhar, mas vai que seja possível ter aí um profit monstruoso usando ele como trade Mas, bora lá, galera! Como é que vai funcionar aí o cronograma da série? Eu vou postar vídeos todos os dias dessa série, pessoal, de segunda a sexta E cada dia eu vou trazer uma liga diferente Dentre as cinco principais ligas que a gente tem aí no Ultimate Team Segunda-feira eu vou postar Barclays Terça-feira vai ser o dia da La Liga BBVA Quarta-feira eu vou postar da Bundesliga Quinta-feira eu vou postar da Ligue 1 E na sexta-feira eu vou estar postando Série A Então, galera, todo dia vai ter vídeo E todo dia vai ser uma liga diferente E a cada semana eu vou estar aumentando o valor dos jogadores Nessa semana inicial eu vou estar mostrando pra vocês Jogadores que vocês podem vender eles valores de mil até dois mil Na verdade, mil não, galera Eu não peguei jogadores de mil Os jogadores que estavam com valor de venda de mil Eu já cortei da lista porque não vale a pena Eu vou explicar isso pra vocês depois Mas assim, ó, a partir de mil e duzentos Pra vocês venderem até duas mil coins Beleza? Antes mesmo de eu começar a mostrar os jogadores aqui pra vocês Não precisa nem dar pausa no vídeo aí Se tiver na tela cheia Tira da tela cheia Baixa até a descrição Tem um linkzinho aí de uma planilha Onde eu coloquei o nome dos jogadores que a gente vai estar usando Na Barclays essa semana Beleza? Os jogadores que vocês podem usar pra fazer trade Acesse aí Aproveita que você tá sentado na tela cheia aí Tá perto da descrição Já deixa o seu like aí no vídeo Eu sei que eu vou estar ajudando você aí A tá fazendo coins A tá melhorando o seu elenco no FIFA Ultimate Team Então eu já vou agradecer Porque eu sei que você vai deixar o seu like E bora lá, galera Já deve ter aberto a planilha aí Vamos começar a explicar pra vocês O que que eu montei aí Pessoal, eu passei o dia inteiro Avaliando o jogador No trade Eu avaliei mais de 100 jogadores Da Barclays hoje Eu cortei Pessoal, eu sei que por exemplo Vocês vão ver que o Rafael Lateral direito Não tá na lista Eu não peguei jogadores Que não sejam ouro raro Pra colocar na lista Mas mesmo assim Se vocês forem olhar Tem 27 jogadores Que vocês podem trabalhar nessa lista, galera Então é bastante opção Pra você estar utilizando aí Vamos pegar, por exemplo, assim Pra começar a explicar Vocês podem ver que eu coloquei ali Uma observação Utilize essa planilha apenas como base Sempre verifique os valores dos jogadores Na hora que você for usar o trade Por que que eu coloquei essa observação aí, pessoal? Vocês podem ver que eu coloquei ali Valor de venda Compra Um lucro médio E aquele página 1 e página 2 O que que seria? Vamos começar a mostrar pra vocês Vamos pegar o próprio Hamsey aí Vamos entrar aqui no Marketing Vamos lá Hamsey Selecionamos ele Vamos pegar ali, ó O valor de venda dele Que eu coloquei A 1.300 Vamos olhar o seguinte, ó 1.300 Vamos dar um pesquisar Beleza 1.300 coins Eu não tenho nem duas páginas De Hamsey sendo vendido Então, galera Vamos lá Vamos olhar 1.400 Se tiver duas páginas Beleza Três Três páginas e pouquinho Então eu posso vender o Hamsey Na verdade Por 1.400 Eu não preciso vender ele Pelos 1.300 Que eu coloquei ali Então vocês já vão estar cuidando Isso aí, ó Eu vou colocar aqui 1.100 o valor de compra dele Já vou explicar o porquê Que eu vou botar Esses 1.100, galera Olha só Eu vou botar aqui, ó Primeiro eu quero explicar Aquele negócio Que eu coloquei ali De página 1 e página 2 Aquilo ali é uma média de minutos Que eu fui observando Ó, vocês podem ver O último Hamsey Que aparece aqui na lista Ele tá com três minutos De leilão Se vocês forem olhar aí Eu coloquei os três minutos Galera Isso nem sempre vai estar certo Aqui, por exemplo Já não vai dar os seis minutos Quase seis minutos Digamos assim Mas eu usei isso pra quê? O meu trade Ele é um trade De forma rápida Vocês podem ver Que eu olhei lá Primeiro o valor de venda dele 1.400 E eu já defini Que eu vou comprar ele Por 1.100 Por quê? Porque eu quero fazer Um trade rápido Eu não quero ficar Participando de leilão Eu não quero ficar Perdendo muito leilão De jogador O que eu quero ensinar Pra vocês É um trade Que vocês vão sentar aí E vocês vão Em questão de 15, 20 minutinhos Encher a lista De transferência de vocês Com até os 30 jogadores Ou quem tem aí Mais nível no FIFA Vai ter mais Capacidade de aumentar As listas, né? Mas a minha ideia É essa aí, galera Em 15, 20 minutinhos Vocês conseguirem Encher a lista de vocês Isso é o que eu fiz aqui Eu olhei primeiro O preço de comprar já dele 1.400 E defini 1.100 Vocês podem olhar aí Na lista Que eu coloquei Todos os jogadores Com o valor de compra A 300 coins Abaixo Do valor de venda Que eu vi na hora Por que eu fiz isso, galera? Porque se todos os jogadores Até 2.000 coins Vocês comprarem ele Por 300 coins Mais barato O que que acontece? Vocês têm garantido Um lucro De pelo menos 200 coins Ah, como assim, Harold? Eu vou comprar ele Por 300 coins Mais barato Mas eu vou ganhar Só 200 Explica isso aí Não, acontece Que é o seguinte, pessoal Quando vocês fazem Uma venda No FIFA Ultimate Team A EA Ela fica com 5% Do valor da venda De vocês Se vocês forem olhar Por exemplo O William Que é o último Da lista O William Ele é o último Jogador da lista Vocês vão vender ele Por 2.000 coins Compram ele Por 1.700 E vendem Por 2.000 O que que acontece? Vocês não ganham Essas 2.000 coins Quando vocês vendem ele A EA vai ficar Com 5% Desses 2.000 5% São 100 coins Então vocês vão receber 1.900 coins Na venda desse William Por 2.000 Então significa Que vocês ainda Tem um lucro De pelo menos 200 coins Se vocês forem olhar Se vocês seguirem Essa regra Das 300 coins Vocês vão manter Sempre um mínimo De 200 coins Quando vocês venderem Os jogadores Por no máximo 2.000 Tá, galera? Então essa é a regra Que eu tenho Para passar para vocês Claro Se vocês têm tempo Se vocês estão Com paciência Vamos procurar Um outro jogador Aqui Vamos olhar direto O próprio Hamsey mesmo Tem jogador O Hamsey Ai, não Não era isso aqui Que eu queria mostrar Pera aí Se vocês têm tempo Para estar participando De leilão E tudo mais Querem tentar comprar O jogador mais barato Galera A vontade Bah, Heritage Eu vou usar Essas dicas aí Que tu falou Esses jogadores Se vocês forem olhar Galera Eu avaliei Como eu falei para vocês Mais de 100 jogadores E separei Essa lista de 27 Todos esses 27 jogadores São jogadores Que vocês Que jogam no Ultimate Team Em algum momento Viram eles Num time Da Barclays São jogadores comuns Que a galera utiliza Principalmente Quando está começando Por serem jogadores baratos Alguns o pessoal Mantém no time Ainda por muito mais tempo Mas são jogadores Por exemplo assim Imagina só Se eu for fazer Trade Com o Ramsey Eu consigo Dar lance Em duas páginas De Ramsey Que vão ficar Em 6 minutos Se eu for fazer isso Com o Benteke Ou Benteke Eu não lembro Como é que fala O nome dele Vocês vão levar 23 minutos Para esperar O leilão De duas páginas Galera Então eu que gosto De fazer o Trade Rápido E isso é importante Então se vocês Também quiserem Ter essa mesma avaliação Eu já deixei Essas informações Para vocês Claro Isso varia Durante o dia Tem jogadores Que de manhã Vocês vão levar Meia hora Para comprar Duas páginas dele De noite Que é a hora Que a galera Está mais Fervendo No Trade Esse jogador Vocês vão conseguir Comprar ele Em 10 minutos Duas páginas Então isso varia bastante Mas isso é uma média Que eu olhei de hoje Durante o dia E deixei essas informações Para que vocês Possam usar Mas vamos lá Voltando a falar Do pessoal Que tem paciência Vocês podem galera Eu dei a dica Para vocês De comprar por 300 coins Mas daí vocês Foram lá Olhar Eu vou vender ele Por 1.400 Vocês vêm aqui Colocam No máximo De 1.100 Tá beleza 1.100 Vou manter pelo menos O que o Harold falou Que eu não vou comprar Nada acima de 1.100 Para manter meu lucro De 200 coins Mas eu vou ficar tentando Dar leilão Aqui ó De 800 coins Não é garantido Que vocês vão ganhar Assim como de 1.100 Não é garantido Às vezes tem gente Que vem e faz o lance Mas eu Uso bastante o trade Posso dizer para vocês Que nessa faixa de preço O pessoal respeita Muito essa questão Dessas 300 coins Tá Claro Se vocês tem paciência Se vocês quiserem Ficar dando leilão menor Aqui para tentar Pegar jogador Galera O tempo é de vocês Vocês conseguirem Melhor para vocês Beleza Aqui eu acho Que eu já vou ganhar 1 Vamos ver Olha aí Consegui ganhar 1 Hamseep Por 800 coins Tá Então Fica aí essa dica Para vocês Outras coisas Deixa eu ver Se eu vou achar Um jogador aqui Galera Dei uma cortada Só porque eu estava Procurando um jogador O Lukaku Por exemplo Aqui ó Vendei ele Por 1.300 coins Então eu iria Comprar ele Por 1.000 Correto Se eu vir aqui Em 1.000 Vamos ver Se ainda vai estar aqui Olha só Tem um Lukaku Sendo vendido Por 900 Então ó Já bota aqui Comprar já Já vou estar lucrando Mais moedas Eu vou vender ele Por 1.300 Mas ao invés De eu ter aquele lucro Garantido de 200 coins Eu já consegui aumentar Para pelo menos 300 Então pessoal Isso é outra coisa Que vocês precisam cuidar Definam o valor Que vocês vão vender Definam o lucro Que vocês querem ter Lembrando que Toda terça-feira Eu lanço um vídeo Atualizando a minha Planilha de cálculo De lucro Do FIFA Ultimate Team Se vocês quiserem baixar Amanhã já vai ter vídeo Mas eu já vou deixar O link da última Aí na descrição Também Para vocês fazerem Download Beleza Mas Vocês podem fazer Isso aí também Na hora que vocês Forem verificar O preço Do jogador Vocês já vejam Eu defini Que eu vou comprar ele A 1.300 Então vocês já Vem aqui Já baixam para 1.000 E vê se já não tem O jogador sendo vendido A 1.000 Porque vocês vão Comprar ele por no máximo 1.000 Ou então por menos Que daí já é um lucro Que vocês vão ter Eu vou dar um exemplo Para vocês Hoje enquanto eu estava Montando a planilha Se vocês forem olhar De novo ali O Bentec O valor de venda dele Uma média Durante o dia De 2.000 coins Eu coloquei ali Que vocês podem comprar Então por no máximo 1.700 Correto Eu estava olhando Eu coloquei 1.700 E tinha pouco Tinha acho que Uns 2 a 1.700 Mais uns 2 a 1.500 E eu olhei Um maluco Eu chamo de maluco Eu tive que agradecer O cara aqui Falei sozinho No quarto Beleza O cara botou ele A venda por 700 coins No buy now Galera Então imagina só Eu olhei Comprei na hora Comprei na hora E botei ele A vender por 1.900 Ou seja Foi questão assim De eu estar ali Pesquisando o jogador Vendo o valor mínimo Que eu quero comprar ele E eu consegui ganhar 1.105 coins De barbada Galera Então sempre cuidem Também isso aí Beleza? Então pessoal Eu não vou ficar Me enrolando muito Falando muita coisa A ideia é passar Os jogadores pra vocês Deixar que vocês Testem Eu tenho Os meus vícios Eu costumo assim Ter 5 6 jogadores Que são os primeiros Que eu bato Assim quando eu entro No trade Mas eu sei Que tem outros Jogadores Que Que rendem Da mesma maneira Então eu não vou Falar pra vocês Quem são os meus vícios Pra deixar que vocês Possam testar Tem uma lista aí Como eu falei 27 jogadores Vocês nunca vão Estar sozinhos No trade Galera Eu por exemplo Eu tenho meus vícios Só que tem hora Que tem assim Eu vejo que tem Muita gente Comprando e vendendo Jogadores que eu sou Viciado em vender Então o que eu tenho Que fazer Eu tenho que ir lá E tenho que procurar Outro jogador Pra fazer o trade Então agora vocês Têm aí uma lista Só hoje O primeiro vídeo Do canal O primeiro vídeo Da série Você já tem 27 jogadores Pra estar trabalhando Vocês vão entrar lá Vou fazer trade Com o Ramsey Pô mas tem muita gente Dando lance no Ramsey A molecada Tá cobrindo muito Meus lances Pô vocês tem mais 26 jogadores Pra vocês testarem Galera Tá Então eu vou deixar Pra vocês aí Brincando Amanhã a gente se vê De novo aqui no canal Beleza E eu espero Que vocês gostem Eu espero que vocês Se deem bem Usando o trade Se ficar alguma dúvida Tem meus outros vídeos Aí pra vocês assistirem Vou deixar o link Aí na tela Tá aparecendo Em algum cantinho Agora Eu não sei qual Tá Mas Qualquer dúvida Comentários Sugestões Também pode Lançar aí nos comentários Galera Lembrando que a série É eu que tô fazendo Mas a série Ela é feita pra vocês Eu Já sou acostumado A usar o trade A fazer Minhas coisas no trade Embora eu tenha comprado PS4 há pouco tempo Meu clube ainda tá bem No iniciozinho Meu elenco tá bem Pobrinho Digamos assim Aqui meu elenco Pra mostrar pra vocês Mas Eu sou acostumado com isso Então a série é pra vocês Galera Se vocês tiverem Alguma sugestão Alguma crítica Lança nos comentários Aí que a gente vai tentar Melhorar E sempre trazer O melhor conteúdo Pra vocês Beleza? Pessoal De costume Deixe um like aí No vídeo Pra ajudar na divulgação Da série também Me incentivar A tá trazendo mais Conteúdo pra vocês Se vocês quiserem Divulgar o vídeo Eu agradeço Também E Você que é novo no canal Tá assistindo o vídeo Pela primeira vez Aqui a nossa série Se inscreva aí Pra tá acompanhando A nossa série Diariamente Dicas Sugestões E também uma lista De jogadores Pra você trabalhar no trade E melhorar aí O seu elenco No FIFA E Ultimate Team Fica aqui meu Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até agora E até amanhã Pessoal Tchau 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 Tchau